Boa tarde, Auditório! Boa tarde! Alguém consegue um banquinho pra mim, por favor? Eu quero mostrar um negócio pra ele. Ah, sim! Afinal, o Raul perguntou, né? O Raul perguntou, o Raul perguntou, o Raul perguntou, né? Senhoras e senhores, Raul Gil, no Domingão! É bom ver a própria história? Ó, é e emociona a gente, né? Porque... Você vem do nada! E daqui a pouco tá recebendo uma homenagem. Raul! 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 Olha! Raul! 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 Raul Raul! Raul! Raul Raul! Raul! Raul Raul! Raul 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 Ra